As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Jesus e Simão do livro O Instante da Vida, do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. Retirava-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acaiça em Corazim, para atender a um pedido de socorro em casa próxima, quando quatro velhos publicanos apareceram de chofre, buscando-lhe o verbo reconfortante. Haviam recebido as notícias do Evangelho do Reino, tinham fome de esclarecimento e tranquilidade, suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança. O mestre contemplou-lhes a veste distinta e os rostos vincados de funda inquietação e compadeceu-se. Instado, porém, por mensageiros que lhe requisitavam a presença à cabeceira de alguém que se avizinhava da morte, o excelso benfeitor chamou Simão Pedro e pediu-lhe, ante os consulentes amigos, Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo seja, junto deles, o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Desde o início de seu mercenato, que Jesus passou a ser muito procurado pelas pessoas em todo e qualquer momento, em todo e qualquer lugar. No início desse texto do Irmão X, verificamos que o mestre estava prestes a sair do lar de Jeroboão, na cidade de Corazim, para ir atender a uma pessoa bastante enferma que precisava de sua ajuda. No momento da saída do mestre para atender o doente, chegam à casa de Jeroboão, onde ele estava, quatro velhos publicanos que buscavam a ajuda do mestre, uma vez que haviam recebido notícias do evangelho do reino e tinham fome de esclarecimento. Queriam suas palavras de conforto para que eles pudessem conseguir paz e esperança. O mestre, efetivamente, não podia atender a duas pessoas ao mesmo tempo, não poderia estar ao mesmo tempo em dois lugares, junto ao enfermo e junto a esses irmãos publicanos necessitados. Nós sabemos que os publicanos eram cobradores de impostos. Na época de Jesus, eram pessoas muito mal vistas e odiados por toda a população, porque ninguém gostava de pagar impostos. Então, Jesus solicita a Simão Pedro que atenda aqueles quatro irmãos necessitados e recomenda que ele os amparasse com verdades e com amor. No início desse texto, Jesus e Simão, que você acabou de narrar, Silvia, que é a história contada pelo benfeitor Humberto de Campos, o mesmo narra que Jesus estava em Jeroboão, que era filho de trás, na cidade de Corazim, quando ele saía dali para um outro atendimento. E, de repente, lhes surgiu à frente quatro velhos publicanos que pediam para o mestre amado lhes comentar sobre o reino de Deus, o reino dos céus, com aquela sua palavra amiga, com aquele seu verbo reconfortante. O fato é que Jesus, não podendo atendê-los, pede para que Simão, Simão Pedro, faça esse atendimento. E o velho pescador de Cafarnaum conhecia aqueles quatro velhos publicanos. Nós sabemos muito bem que os publicanos eram, na antiga Roma, os cavaleiros arredatários das taxas públicas, ou seja, eles eram incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer fossem em Roma ou em qualquer parte do Império Romano. Então, esta atividade que era exercida pelo judeu, os demais não gostavam. Eram pessoas realmente que eram detestadas. Eles detestavam mais o publicano do que verdadeiramente até o próprio Romano, para que os nossos irmãos tenham uma ideia. E Simão Pedro, sabedor disso, com certeza não ia deixar, por menos, naquela situação que o mestre amado lhe incubiu, passar assim, sem nenhum tipo de reprimenda, sem nenhum tipo de colocação. E o que a gente chama atenção também do Irmão X, nesse início de texto, é comentar sobre Corazin. Corazin, assim como Bet-Saida, Tiro, Sidon, Cafarnaum, faziam parte daquelas cidades do lago, do Grande Lago, do Mar de Tiberídes, do Lago Genessaré. E que foi verdadeiramente a localidade onde Jesus exerceu todas aquelas manifestações de orientação, de tratamento, de atendimento e de correção para as almas humanas daquilo que ele anunciava, que era o reino de Deus, o reino dos céus. Vamos então prosseguir com a nossa análise. O apóstolo relanciou o olhar pelos circunstantes e tão logo se viu a sós com eles, fez-se arredio e casmurro, esperando-lhes a manifestação. Foi Eliúde, o joalheiro e mais velho dos quatro, que se ergueu e solicitou com modéstia. Discípulo do Senhor, ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Simão, contudo, de olhar para os cantos, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino da sombra para a luz, da morte para a vida. Que instruções e bênçãos nos dás, ó dileto companheiro das boas novas? Temos sede do reino de Deus que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência, guia-nos o coração pelos caminhos que devemos trilhar. Simão, contudo, de olhar coruscante, qual se for austero zelador de consciências alheias, brandiu violentamente o punho fechado sobre a mesa e falou ríspido. Conheço-vos a todos, ó víboras de Corazin. E apontando o dedo em riste para Eliúde, aquele mesmo que tomara a iniciativa do entendimento, acusou-o severamente. Que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Sei que ajuntaste imensa fortuna à custa de aflições alheias. Tuas pedras, teus colares, teus anéis, que são eles, se não as lágrimas cristalizadas de tuas vítimas. Como consegues pronunciar o nome de Deus? Voltando-se para o segundo, na escala das idades, esbraveou. Tu, Moab, que vieste, ignoras, porventura, que não te desconheço a miserável moral? Como te encorajaste a vir até aqui, após extorquir os dois irmãos de quem furtaste os bens deixados por teu pai? Esqueceste de que um deles morreu consumido de penúria, e de que o outro enlouqueceu por tua causa sem qualquer recurso para a própria manutenção? Em seguida, dirigiu-se ao terceiro dos circunstantes. Que busca, Isaacarias? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, comprando-lhe as dívidas e atormentando-o através de execraves cobranças, no só intuito de roubar-lhe a mulher? Já tens o fruto de tua caça, aniquilaste o homem e tomaste-lhe a viúva. Que mais queres, infeliz? E virando-se para o último, gritou. Que te posso dizer, Ananias? Há muitos anos sei que fazes o comércio da fome, exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço em louvor de tua cupidez. Jamais te incomodaste com as desventuradas crianças de teu bairro, que falecem na indigência à espera de tua caridade que nunca apareceu. Simão alçou os braços para o teto, como quem se propunha irradiar a própria indignação e rugiu. Súcia de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Nós vemos aqui que Simão Pedro, nesse momento, agiu de acordo com seus impulsos menos felizes, de acordo com suas paixões. Na verdade, Simão Pedro agiu como muitos de nós agimos nos dias de hoje, diante de pessoas que sabemos terem cometido erros, terem agido de maneira menos feliz para conosco. Muitos de nós somos incapazes de compreender, de perdoar. Somos incapazes de receber essas pessoas quando elas nos buscam, procurando um pouquinho de reconforto, um pouco de orientação, procurando que nós lhes ofertemos uma outra chance, diante dos seus erros, das suas iniquidades. Aqueles homens estavam ali, diante de Simão Pedro, porque haviam ouvido falar do Mestre Jesus, e sentiam a necessidade de conhecer um pouco mais sobre aquele reino de Deus, de que tanto Jesus falava. Eles queriam conhecer, eles queriam ter mais esperança para as suas vidas, que mesmo em meio a tanta opulência e riqueza, era cercada de muita infelicidade, em virtude da forma como o povo os tratava. Então Simão, infelizmente, naquele momento, não teve compaixão daqueles homens, não soube exercitar o amor fraterno que Jesus a todo momento recomendava a seus discípulos. Não soube naquele momento amar o seu próximo como a si mesmo. Ele ali fez uma distinção. Naquele momento ele estava provando que só amava aqueles a quem o amassem também. não conseguia efetivamente ainda, como muitos e muitos de nós, ainda não conseguimos perdoar e amar os inimigos. Nessa parte do texto, o Irmão X nos traz um diálogo entre Simão Pedro e os quatro velhos publicanos. Simão Pedro repreendendo-os com as características de cada um, porque como ele os conhecia, ele sabia da situação de cada um deles, o que eles faziam. O que nós devemos entender verdadeiramente é que Jesus sempre pedia que nós tivéssemos, como você mesmo explicou, Silvia, caridade para com o próximo, o amor verdadeiro, que nós o amássemos. E, verdadeiramente, quando o Mestre Divino, ele nos traz o Sermão das Bem-Aventuranças, e lá na Quinta Bem-Aventurança, quando ele diz Bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão misericórdia, nós podemos entender que a misericórdia é indulgência, é caridade, é amor, é, na realidade, nós termos um critério desse juízo que nós fazemos. E Allan Kardec traz um capítulo no Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, que tem exatamente este mesmo título, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nas Instruções dos Espíritos, no item 19, o Espírito São Luís responde uma pergunta do Mestre Leonês, quando ele pergunta o seguinte, Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? É a pergunta. E o benfeitor responde, Certamente que não, é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada, mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigí-la-se a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto Jesus e Simão do livro Estante da Vida do Espírito Humberto de Campos, o Irmão X, e uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, prosseguir com a nossa análise. Nesse justo momento, Jesus reentrou na sala acompanhado de alguns amigos e, entendendo o que se passava, contemplou internecidamente os quatro publicanos arrasados de lágrimas, ao mesmo tempo que se abeirou do pescador amigo indagando. Pedro, o que fizeste? Simão, desapontado à frente daqueles olhos cuja linguagem muda tão bem conhecia, tentou justificar-se. Senhor, tu disseste que eu deveria amparar estes homens com a verdade. Sim, eu falei amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Assim dizendo, Jesus aceitou o convite que Jeroboão lhe fazia para sentar-se à mesa e, sorrindo, insistiu com Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias para que lhe partilhassem a ceia. Organizou-se para logo bela reunião na qual o verbo se mostrou reconfortante e enobrecido. Conversando, o mestre exaltou a divina providência de tal modo e se referiu ao reino de Deus com tanta beleza que todos os comensais guardavam a impressão de viver no futuro em prodigiosa comunhão de interesses e ideais. Quando os quatro publicanos se despediram, sentiam-se diferentes, transformados, felizes. Podemos observar aqui o quão diferente da atitude de Simão Pedro foi a atitude de Jesus para com aqueles publicanos que buscavam sua orientação. Jesus, em nenhum momento, chamou a atenção deles para seus erros. Eles conheciam seus erros. Eles estavam ali em busca de algo novo, em busca de uma esperança, em busca de uma orientação. E foi exatamente isso que o mestre fez. O mestre os acolheu. O mestre os acolheu e os convidou para comer junto com eles, o que naquela época era uma grande honra. E todos, então, se eram juntos e durante a ceia Jesus pôde falar da divina providência, pôde falar do reino de Deus com tanta beleza, com tanta empolgação, vamos dizer assim, que aqueles homens se viram tomados por aquela ideia de algo novo, de um futuro maravilhoso, onde todas as pessoas teriam os mesmos interesses e os mesmos ideais. Na verdade, Jesus conseguiu colocar naqueles corações a ideia da fraternidade, a ideia do amor, a ideia de que todos deveriam viver se ajudando mutuamente e não se explorando. Naquele momento, Jesus plantou uma sementinha no coração daqueles homens para que eles começassem a sua reforma íntima, começassem a mudança, fizessem morrer o homem velho que explorava os seus irmãos de caminhada e fizesse nascer um homem novo que estenderia a mão para os necessitados. Como foi importante essa lição para aqueles homens? Não sabemos o que ocorreu depois, mas muito provavelmente a partir daquela conversa diretamente com o Mestre Jesus que mostrou tanta compreensão, tanto carinho, tanto amor por eles, sem questionar, sem comentar, sem acusar, nós podemos dizer que aqueles homens foram transformados, porque como Humberto de Campos nos narra, aqueles homens deixaram a casa de Jeroboão sentindo-se diferentes, transformados, sentindo-se felizes. Jesus, de fato, é o Mestre Excelso. E não há quem não tenha ouvido as suas palavras que não tenha penetrado em seu coração o reconfortante do seu verbo amado, divino, consolador e esclarecedor. Aqueles quatro velhos publicanos, ao serem convidados pelo Mestre para sentarem à mesa, receberam verdadeiramente um banquete espiritual do nosso Mestre Divino. E com todas as suas explicações a respeito do Reino de Deus, do Reino dos Céus, o que ele prometia para todos aqueles que se transformassem, se modificassem e seguissem suas orientações, aqueles mesmos homens, assim como nós, ao recebermos essas instruções ainda hoje, percebemos que elas são muito valiosas. O grande detalhe está nas nossas transformações. Trazemos da teoria para a prática verdadeiramente. E o que nós podemos entender é que o Mestre amado há mais de dois mil anos nos espera todos nós com seus braços abertos para que nós possamos, juntamente com ele, desfrutarmos das benesses, de todas as qualidades desse amor incomensurável do nosso Pai Maior que é Deus misericordioso. Então, assim como aqueles quatro velhos publicanos, cheios de defeitos, cheios de oportunidades para serem melhoradas, todos nós nos possamos nos ver como eles e ouvir essas palavras semeadas em nossos corações para que nós possamos vivenciar aquilo que o Mestre amado nos pede em espírito e verdade esse seu evangelho de luz e de amor. Vamos agora então à conclusão de nossa análise de hoje. Jesus e Simão retiraram-se igualmente e quando se acharam sozinhos passo a passo ante as estrelas da noite calma, o rude pescador exprobou o comportamento do divino amigo formulando perguntas através de longos arrasoados. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus como estender auxílio aos bons, se os homens errados mereciam tanto amor que lhes competia fazer a benefício dos homens retos. O Cristo escutou as objurgações em silêncio e quando o aprendiz calou as derradeiras reclamações, respondeu numa frase breve Pedro eu não vim à terra para curar os sãos. Que lindo esse ensinamento do Cristo em uma única frase quanta verdade, quanta orientação. Efetivamente Jesus disse por diversas vezes que não havia vindo para curar os sãos porque os sãos não precisam de médico. O que ele quis dizer com isso? Que Jesus não veio para transformar aquelas pessoas que já estavam no caminho do bem, que já estavam agindo corretamente de acordo com as leis de Deus. Ele veio justamente para resgatar as ovelhas perdidas do Pai porque como ele disse nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida. Então o trabalho de Jesus entre nós o trabalho de Jesus quando nos trouxe o seu evangelho de amor e luz foi justamente despertar em nossos corações os bons sentimentos. fazer com que nós analisássemos a nossa vida a nossa maneira de ser e buscássemos nos tornar pessoas melhores. Ele queria que nós compreendêssemos que éramos todos filhos do mesmo Pai todos irmãos todos membros da grande família universal. Efetivamente como Jesus falou ele não veio para os sãos porque os sãos não precisam de médico ele veio para os doentes para aqueles que ainda não conseguem enxergar o amor como a solução para todas as nossas dificuldades. Quando Jesus é perguntado no meio da multidão qual é o maior de todos os mandamentos um escriba faz isso o mestre amado respondeu dizendo que o primeiro e maior dos mandamentos é amar a Deus e ele ensinava também o segundo que era semelhante o primeiro que era amar o próximo como a si mesmo este ensinamento foi o grande diferencial de Jesus certamente o amor a Deus era bastante conhecido por qualquer israelita no entanto o amor ao próximo não era um conceito novo embora era secundário e a ele não se dava grande importância vimos que com o mestre amado essa informação essa orientação passou a ser diferente era uma frase afirmativa era algo que Jesus colocava como condição essencial amar a Deus e amar o próximo ela ganha uma nova dimensão ou seja os seus mandamentos eles ficam equivalentes essa é a visão do amor do mestre amado ou seja a visão com o perfume da misericórdia o próximo assume uma posição vital no caminho evolutivo de qualquer um de nós nós precisamos amar o outro verificarmos do outro aquilo que verdadeiramente nós somos e aí nós poderemos compreender que este amor incondicional do mestre amado ele ia perdoar ele ia ser caridoso e acima de tudo ele ia ser misericordioso e quando Jesus afirma nessa sentença que ele relata diz para o velho pescador de Cafarnaum Simão Pedro que ele não veio para os sãos mas sim para os doentes nós podemos entender que somos todos doentes nós que aqui nos encontramos e precisamos dessa cura precisamos desse entendimento precisamos de todo esse remédio que são as palavras nas orientações desse excelso benfeitor que é o espírito mais perfeito que vai ter entre nós o nosso mestre amado Jesus e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21-9848-67-633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa Jesus sempre rio de janeiro 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 rio de janeiro